Não desista já de mim Que eu já nem sei como andar Já nem sei como falar Nem de que falar Desde que te vi sair E eu sei que é complicado Mas a gente dá um jeito No nosso jeito imperfeito Coração fora do peito Amor desajeitado Não me largues já da mão Não me digas já que não Que não me queres ao teu lado, não Que eu renasso do chão Como uma flor do carvão Para pedir mais um bocado, não Dá-me só mais um minuto Um momento antes do luto Um favor antes do fim Sei que o meu amor é bruto Mas o teu amor é tudo Não desista já de mim Não, não, não Não desista já de mim Não, não, não Não desista já de mim Dá-me só mais um minuto Um momento antes do luto Um favor antes do fim Sei que o meu amor é bruto Mas o teu amor é tudo Não desista já de mim Um dia destes vai chegar a minha casa A dizer que já não comes De tanto pensares em mim Eu rio e pergunto Não eras tu quem achava Que ia ficar melhor Quando chegássemos ao fim E agora vais dizer a toda a gente Que a culpa é minha Que é o fim que mora a razão Do teu desgosto Só sei o tanto Que eu já chorei sozinha Se queres dar o meu nome À tua raiva Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Eu vou na China Despedida Tu não queres Eu sigo dentro A cabeça erguida Tu não queres O grito da tua raiva Não me acorda E se não sentiste O romper da corda Eu não me importo 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 Pau, 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 se que está no meu nome à tua aiva, ready or not, I'm a survivor, ready or not, here I come, you can't hide, I'm gonna find you, and take it slowly, ready or not, here I come, you can't hide, I come, you can't hide, I come, you can't hide, I hear me or not, here I come, I don't care, I come, you can't hide. Aplausos